Vamos pegar esse problema da religião, tem várias perguntas logo de cara. O problema é o seguinte com a religião. A religião é uma coisa que, logicamente, além de tudo que nós já dissemos aqui, ela é, evidentemente, um obstáculo, em geral, à luta pela emancipação da humanidade, porque ela remete à solução dos problemas reais para um futuro sobrenatural, para um outro mundo, uma outra realidade. Então, nesse sentido, ela cumpre um caráter, ela cumpre uma função na sociedade reacionária. Não há dúvida nenhuma e, logicamente, que é preciso combater essa questão da religião. Consiste em substituir a esperança num mundo abstrato, mundo sobrenatural, fantasioso, na luta concreta do dia a dia para melhorar a vida das pessoas e transformar a realidade. É isso que nós temos que fazer. Essa que é a política diante da questão da religião. Agora, se nós vamos conversar com os religiosos, que é um aspecto dessa luta política, é conversar com as pessoas, o ponto de partida tem que ser que você tem que fazer uma discussão de tipo respeitoso com elas. Eu acho que a discussão ofensiva, a discussão desmoralizante, você é um idiota de pensar essas coisas e tal, isso aí não funciona porque não funciona com ninguém. Por exemplo, eu sou marxista. Se alguém vem e acontece frequentemente, eu vejo isso daí, a pessoa falar que não sei o quê, que você, à direita, volta e meia, fala como pode, a sua tendência é simplesmente ignorar esse tipo de colocação, porque não é séria. Agora, se alguém colocar o problema da discussão da religião de uma maneira respeitável, as pessoas vão discutir. Segundo, no que diz respeito à luta política, nós temos que colocar a luta política acima das diferenças religiosas. Eu dei o exemplo do sindicato. Você está num sindicato. Nós temos que procurar impedir que o patrão utilize a religião como um elemento para dividir os trabalhadores. Nós temos que dizer o seguinte, nós temos que nos unificar em torno do programa, independentemente se o trabalhador é religioso ou não. Isso é uma questão muito importante. Daí o problema também do respeito. Você não vai conseguir conviver, você não vai conseguir superar o problema se a base do relacionamento não for um certo respeito. Uma outra coisa. O pessoal fala dos evangélicos, mas religião não é só evangélico. Tem muita religião no Brasil. Tem a religião católica, que é majoritária. Ninguém fala da religião católica. Como se os católicos fossem, sei lá, todos revolucionários. Não é verdade isso daí. Uma boa parte do conservadorismo brasileiro é católico. Também tem que levar em consideração isso daí. Existe uma pequena parcela da população que adota a religião islâmica. Existem os judeus. Existe, de uma maneira um tanto quanto pressionada dentro da sociedade, a religião africana, o candomblé. Tem muita gente que pratica o candomblé. Os evangélicos, por exemplo, procuram travar uma guerra contra o candomblé, que nós, nesse sentido, nós defendemos o candomblé, a tolerância religiosa. É uma religião também. Então, quer dizer, quando a gente fala de religião, tem que levar em consideração todo esse universo e todo esse problema, que é um problema muito complexo. E eu me preocupo muito com isso, porque eu acho que uma política errada vai produzir resultados desastrosos.